De Alma para Alma, Huberto Holden, o Carpinteiro Galileu Jesus, o Carpinteiro Galileu, não foi médico e cura todas as enfermidades, não foi advogado e explica os princípios básicos de toda lei, não foi escritor e inspira as maiores obras da literatura mundial, não foi poeta nem músico e é a alma de todos os poemas e de toda a música da vida, não foi orador e é o intérprete de todos os corações, não foi literato e escreveu no livro dos séculos a mais bela página, não foi artista e enche de luz os gêmeos de todos os tempos, não foi estadista e fundou as mais sólidas instituições da sociedade, não foi general e conquistou milhões de almas e países inteiros, não foi inventor e inventou o elixir de perene felicidade, não foi descobridor e descobriu aos mortais mundos encantados de imortalidade, Jesus, o Carpinteiro Galileu, diáfano como um cristal e misterioso como a noite, sublime como as excelsitudes de Deus e amigo das misérias humanas, severo como um juiz e carinhoso como uma mãe, terrível como a tempestade e meigo como a luz solar, amigo de madalenas contritas e inimigo de fariseus impenitentes, humilde entre vivas e hosanas, sereno entre morras e crucifixos, Jesus, Carpinteiro Galileu, nós os mortais te amamos porque nos amaste, cremos em ti porque és o caminho, a verdade e a vida, em ti esperamos porque o teu reino não é deste mundo, não podemos viver sem ti porque és a alma da nossa vida e a vida da nossa alma, não podemos lutar sem ti porque és o sustentáculo em nossa fraqueza e a vitória em nossas derrotas, não podemos sofrer sem ti porque és o bálsamo das nossas chagas e a aurora das nossas noites, nada sabemos sem ti porque és a sede de toda a ciência e sabedoria, nada sabemos sem ti porque és o único fator positivo no meio dos nossos zeros, intolerável nos é o mundo sem ti porque intolerável nos é o próprio ego, contigo nos é fácil todo o difícil porque suave é o teu jugo e leve o teu peso, somos infelizes sem ti porque inquieto está o nosso coração até que ache inquietação em ti, por ti vivemos e por ti queremos morrer porque és a ressurreição e a vida eterna, Jesus carpinteiro galileu porque em ti se revelou o Cristo divino. Jesus carpinteiro galileu porque é o teu jugo e leve 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 o teu